Cláudio Neves é o vice-presidente da Associação dos Mototaxistas Permissionais. O que a classe espera do novo gestor ou da nova gestora? TV Impacto, você sabe, é imagem da verdade. O que venha ganhar, que faça um bom trabalho, excelente, voltado para o povo, e que ele mostre serviço. Que cada um que passou por lá fez a sua parte, mas o povo de Santarém espera mais. Como a classe mototaxista, né, espera que o prefeito volte para essa classe tão humilde. São pais de família que estão trabalhando. O que é as maiores dificuldades que vocês enfrentam? Olha, nós enfrentamos muitas dificuldades, né. Tá, no dia a dia, qual é a violência? A violência, muito, é muito, é, muito acidente. A sinalização, de um modo geral, né, adequadamente ela vai se, se colocando dentro do seu patamar, né. Mas ainda dá trabalho para vocês, a sinalização do trânsito. Exatamente, né, o órgão gestor, com toda dificuldade, nós entendemos que ainda estão trabalhando, mas ainda falta mais, né. O gestor da secretaria, como na pessoa aqui, da SMT, na pessoa da doutora Heloísa, está dando o máximo para que Santarém fique mais... É melhorar um pouquinho mais, né, e a gente espera que, né, haja mais fiscalização. O nosso gestor atual, ele deixou um pouco a desejar, com relação ao mototaxista. Agora, ele fez a parte dele, né, mas não foi aquilo que a gente esperava. Mas a gente espera que, se ele volte a ganhar, ou outro gestor que venha, que olhe com mais carinho, porque os impostos são altos, a crise azola, corrói, fica difícil, né, nós como permissionários, como auxiliares, enfim, a gente fala por uma classe de um modo geral. Olha, eu desconheço esse fato, porque nós não podemos afirmar que estão vendendo licitação, estão vendendo placa, estão vendendo isso, porque isso não existe. A lei não permite isso, porque o fato, quando você entra para concorrer a uma vaga, tomar licitação, ela é pública. Então, eu desconheço, não sei de onde veio essa notícia ruim. Eu sou da associação, eu também sou afiliado ao sindicato, mas para nós é uma alegria ter essas duas entidades voltadas para o serviço do mototaxista, dando suporte para esses profissionais que são 823 mototaxistas.